E aí, como vocês estão estreando, eu vindo pra cá, que gastei duas horas de viagem, que o trânsito de São Paulo é um inferno, né? É uma maravilha. Aí eu fiz um pequeno poema que eu queria mostrar pra vocês, que é umas estrofes de cordel. O título é Podcast Avesso, porque nós somos mesmo pelo avesso. Aqui é pra incomodar, é pra falar o que tá ruim, mas também elogiar o que tá bom. E aí, eu fazendo essas estrofes, Ferréz, no caminho, veio essa seguinte inspiração. A ascensão da quebrada, hoje está no seu começo, com Ferréz e de Holanda, isto daqui não tem preço, que agora pode contar com o Podcast Avesso. Teremos onde falar, vamos desatar os nós, quebrar diversas correntes, Tocar fogo nos cipóis, pois onde Ferréz estiver, o pobre preto tem voz. A Ferréz e a de Holanda, eu agradeço o convite para a gente bater papo, opinar e dar palpite. Discutir literatura, um assunto sem limite. A minha literatura, considero muito nobre, porque toca na ferida e ao mal feito descobre, faço o cordel engajado, sempre em defesa do pobre. Não somente por ser pobre, mas porque é meu destino ser contra a desigualdade, combater o que é ferino e discutir este mundo com sotaque nordestino. Por isso a vida me deu, cada um amigo dez, que se afina nessa luta, cumpre bem os seus papéis, hoje chega de Holanda, há anos tenho Ferréz. Nesse sistema opressor, que faz da vida um deserto, ensinando erradamente que o mundo é do esperto, que todos devem lutar, pensando que o céu é perto. Por isso, eu vim tranquilo para este papo fluir, falar de literatura como o Ferréz preferir, e o que for de errado a gente desconstruir. Parabéns a vocês dois, por favor sigam em frente, dando amparo, voz e vez, de maneira consciente, porque quanta audiência pode contar com a gente. Porra! Parabéns! Gratidão! Parabéns, muito obrigado, não mereço, mas agradecemos, né, Gil? Estou longeada aqui, gente. Me merece muito, porque, Ferréz, vocês não se enganem, aqui eu sei que vai ser o espaço de quem não ter voz, ter voz. Aqui vai ser o espaço para denunciar quando um policial amarra uma pessoa na moto e sai puxando. Aqui vai ser esse espaço. Tem que denunciar. E sem fazer, como é aquela palavra? Demagogia. Demagogia. Sem fazer demagogia. Sem só para ganhar hype, só para... Sem só para ganhar audiência, sabe? Para discutir, para mexer na ferida. Porque eu acho que o que falta é isso, Ferréz, também, a gente discutir, Yolanda, os assuntos como realmente eles são. Porque não é uma coisa de fora, não, é de dentro, e a gente precisa mudar de dentro para fora. A gente vai estar dentro daquela realidade e ver isso e admitir isso é... Tem uma coisa que a gente fala, desde o 97 que a gente bate no pé, né, mano? Se a história é nossa, deixa que eu falo dela. Deixa que eu falo. A história não é minha? Por que eu não posso escrever minha história, falar da minha história, cantar minha história? Por que tem que ser o outro? Pela visão do outro. E o sabonete febo era usado para deixar as axilas menos fedidas. Não. O sabonete febo era usado porque meu pai gostava de usar febo. Meu pai também gostava de usar febo. Não é? O ponto de vista é nosso. É nosso. Por que tem que ser escrito pelo opressor? A nossa história é o tempo todo, né, Gil? Pelo opressor. É sempre eles. É, infelizmente, nós só vemos o lado do opressor na rua e depois desse novo governo nós vemos mais ainda, né? A polícia batendo, a desigualdade. É foda. Temos que mudar. Vamos escrever a nossa própria história.